Meu batera, vaquejada, é boi, eu gosto, toca mais uma pra nós, vai! A galera do interior é diferenciada, vaquejada, é boi, eu gosto, toca mais uma pra nós, vai! A galera do interior é diferenciada, vaquejada, é boi, eu gosto, toca mais uma pra nós, vai! Tem velho, tem novo, dançando com a ladinha, mas engolindo o cano e tira a goi, praia na cidade é bom, praia é boi, eu gosto, toca mais uma pra nós, vai! A galera do interior é diferenciada, vaquejada, é boi, eu gosto, toca mais uma pra nós, vai! Vaque, Nath e Lara, esse caso é diferenciado, viu? Vaquejada, é vaque, sempre com nós! Obrigado, Nath, obrigado, Lara, pra vocês! Vocês vão? Então puxa o casca de bala que o povo vai dançar, garradinha! Ei! Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu e o casca de bala derrubaram o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, cinco horas amanhã e nós botando pé, as vaqueirinhas, tudo brevo, já tudo entregado, só tá eu e o meu, joga em cima e canta! Ei! Eu e, nós vamos para o bairro que o pai bateu ah! Eu e, nós vamos para o bairro que o pai bateu ah! Eu e, Kars, que é de bala, nós vamos para o bairro que o bairro que já! Eu e, casca de bala, nós vamos para o bairro te bateu acチャ змadinho e contato com um bar, Jacquard, asslada, rast surfelsh Twigiano Lauren Sorten Final de semana, bem, nós vamos para o bolão E o cascate bala derrubar o colchão Final de semana, bem, nós vamos para o bolão E o cascate bala Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pega As vaqueirinhas tudo bebojado, tudo entreado Só dá eu e meu parceiro, o cascate Eu vi, eu vi, cascate bala, nós não peço a vaquejada Se juntando é pequeno, é de um jeito, é desse Já o diz aí não, mas não pede uma, meu filho Nós não peço a vaquejada G9 Veículos, um oferecimento G9 Veículos Invectos Invectos Barbearia, né? Quem gostou pode fazer barulho Que eu gosto de bagunça, meu filho O oferecimento Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Atende o telefone, por favor O que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone, por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Amor, o que é que custa você me dizer alô? Mata mais uma pra nós O que é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Vamos pro meu apego Maresia pra ver o mar Bom te conhecer Fala no ouvido que eu vou te dar Onde você quer me ter Fala pra onde vou te levar Eu vou devagar que é pra não te machucar Se sinta vontade quando quiser gritar O tempo não para, não vamos aproveitar E vem me destressaiar Ei, 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 ei Vem me destressaiar Vem me destressaiar O tempo não para, vamos aproveitar Fala show I don't want it for now Toma, 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 toma I don't want it for now I don't want it for now O que é que nós vai fazer? Fala pra onde vou te levar Toma pro meu apego Maresia pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido que eu vou te dar Onde você quer me ter? Fala pra onde vem, vem Boa, vou pra devagar que é pra não te machucar Se sinta vontade quando quiser gritar O tempo não para, vamos aproveitar Eu disse vem me destressaiar Oh, vem me destressaiar Oh, vem me destressaiar Oh, vem me destressaiar Oh, vem me destressaiar I don't want it for now I'mma blow couple moves I just wanna ask you all Of the every fucking show I don't want it for now I'mma blow couple moves I just wanna ask you all Of the every fucking show No, no, no No, no Um oferecimento É de viver Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra vocês Preferido safadão Que o que rola entre a gente ninguém pode saber Cuidado pra Alô minha paraíba, como é que é? Eu tô falando e apagando a mensagem Ninguém sabe que a gente Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Vai, fraldinha Ninguém sabe que a gente faz gostoso Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma balançar Olha o que eu disse Para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Eita, daqui a pouco Já tem Zé Polvinho falando O que ninguém sabe, ninguém estraga Ontem mesmo eu falei pra vocês Que o que rola entre a gente ninguém Eu quero saber se tem alguém feliz aqui em Alágua Nova Então levanta o bracinho e canta Segura o baixinho aí, ó É tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Só mais uma vez Vai, fraldinha É tô falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tô falando e apagando E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Falando e apagando a mensagem E eu me fazendo Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Alô, barata! Alô, barata! Pirate Aventos Aqui em nome da Prefeitura de Alágua Nova Governo do Estado da Paraíba Pra cantar a próxima tem que ser com as duas mãos pra cima E Alágua Nova cantando forte Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre queria Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Grava tudo aí, mogulê! Acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre em frente onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia se ver melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não coisa linda Obrigado Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomará que Lá pra torre em frente onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante cá Mas deixa eu te dar um aviso Tu vai sabendo que isso tudo ia se ver melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia se ver melhor Para não meu batera que está gravando tudo ao vivo Dá várias gravações Eu passei de nave e ela me viu Na rua da água Me ama no peco um pouco distante Me satisfaz que eu tô de... Aí meu garoto Se eu te passei de nave e ela Na rua da água Cortando o fuzil Me ama no peco um pouco distante Me satisfaz Joga a mão pra cima e diz Tipo Toma, 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 toma Se contra a vida louquechada vai e toma, toma Toma, 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 toma Se contra a vida vem por cima vai na vida Toma, 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 toma Se contra a vida as preferidas vai na via Eu passei de nave Na rua da água Botando o fuzil Me ama no peco um pouco distante Me satisfaz que eu tô de olho no nosso Se eu te passei de nave e ela me viu Na rua da água Alô, Tobileu, minha potência No peco Eu sabia que tava faltando alguém aqui, ó Se contra a vida Acabou de chegar Tipo Lali Se contra a vida vai Carlinha vai por cima Toma, toma Parabéns, Carlinha Toma, toma Se contra a vida vem por cima Toma, toma Toma, toma Toma, toma Se contra a vida vem por cima vai novinha Toma, toma Toma, toma aí Toma, toma As duas mãos pra cima agora pra gente ir Um oferecimento Uma chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e é na três de avirado Uma chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e é na três de avirado Uma chama que tá tendo, tá legalizado Nós é nós, é nós e é na três É da resenha É meu filho Vou de copão na mão Vou parar de indicar, te posturadão E joga, joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega, esfrega aqui pro safadão Vou de copão na mão Vou parar de indicar, te posturadão E joga, joga na minha cara o pacotão Esfrega, esfrega, esfrega aqui pro safadão Tens carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Eu limito, eu limito e peste Eu te pego, eu te pego, eu te pego Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro na testa Eu me tiro Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebobando mais uma noite de prazer A gente mora perto até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha que naturalmente vai Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, tu não pode Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, tu não pode Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, tu não pode Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a mãozade, tu não pode Olha que tu vai tomar, sem parar E tu vai tomar, sem parar Só dá uma respirada, capricha na sua dose Toma um gole bem caprichado Arrasou O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Depressa, volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Aconto uma das horas pra te ver aqui comigo Tá de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo vem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você E só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Mas o que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara Agua Nova Namora à distância Se tu me ama Que prazer tá de porto agonó Prova Se tu me ama Arruma a mala e vence embora Eu disse Eu disse Que prazer tá de porto agonó Que prazer tá de porto agonó Pega o Anabai, vem Cuida de mim Deixa eu chegar pertinho de vocês Vamos Eu disse Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Prova que me ama e vem Prova Que me ama Seirão Arruma a mala e vence embora Joga a mão em cima e diz Vai, vai Eu disse Vem se juntar Eu disse Pega o Anabai, vem Pega o Anabai, vem Cuida de mim Que eu cuido de Valeu que pega o Anabai, vem Vem, vem Pega o Anabai, vem Eu disse Vem se juntar Pega o Anabai, vem Pega o Anabai, vem Cuida de mim Pra senil do meu prefeito Muito obrigado Alô, Joceno, Bato Cuscuz O homem da Betbip agora Acabei de contratar Quem gostou faz barulho aí Alô, Netinho O Netinho pediu essa aqui, ô Batera Hehe Aí eu digo assim, ó Um oferecimento Peter Biver chlorpip Ta da os beijos Parabéns, Carlinha Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas eu não vi ninguém que não quer o nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você, contra o mundo, eu ligo Se eu tiver você Eu e você, contra o mundo, eu ligo Calando o avocado mudou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando o avocado mudou Nós da Lua, geradores Cartaruda Burgues Patrocinador oficial do WS da Paraíba Música 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 Diz a lenda Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Era o guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo medo Quando eles guardavam segredo Eles guardavam segredo a sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Música Resolveu lá do céu e mandaram o mais lindo sinal Música Que num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos e ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Música A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Lendas e mistérios Diz além daqui muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava Contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era um amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo a sete chaves Música Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Música Resolveu lá do céu e mandaram o mais lindo sinal Música Que num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos e ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Se alguém aqui conhece essa canta aqui me ajuda Me ajuda Pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar E lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo tempo Eu disse pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu A lua cheia vai brilhar A lua cheia vai brilhar Obrigado Oh maluca Decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha língua Se vai molhar o olho eu fico assedinha Vai ser tapa na cara ou quem? Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar Que terminou comigo mas nunca parou de sentar Se sua amiga não pode saber Se sua família não pode sonhar Se sua palavra nonrare Como é que eu digo não? Se esse vagabundo Perda me enochou nominha Você me botar, botar, botar com pressão Como é que eu digo não? Se esse vagabundo Perda me enochou nominha Se ele botar, botar, botarcom cem pressão Ah, como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar Que terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo mande beijo e dá tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota com pressão Ah, como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Eu vou sim pra amanhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bêbado Tô procurando área pra ligar Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na Paraíba, mas com a mente nela Enzima! Chorei! Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha florzinha Um oferecimento A Bete dos Bipes Oh, sim, tá amanhã no dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bêbado Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Chorei! Chorei, chorei, chorei na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha cozinha, pai Porque até aqui foi só pra esquentar O show do safadão vai começar agora, Juninho! Bora minha Paraíba, canta comigo assim, ó Como é que você Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vem, me pede pra voo Só vocês agora Muito obrigado Lágua nova, eu acho que pode ser mais alta Destruir os sonhos Isso, quer saber? Na palma, na mão Galera lá atrás, tô de olho em vocês Tira o pé do show E agora se está aí de camarote Curtindo na palma, você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Curtindo na palma, dançada no virote Você de bombeira sem ninguém Jogava a mão pra cima e disse o quê? Como é que você Fabiano, meu amor Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e vem, me pede pra voo Segura, partiu, eu tô na paraíba, eu tô em casa Vai Jogou nossa história Jogou nossa história Bem forte, vai Quer saber? Quer saber? Não avance a você Galera lá você merece Alô, barata Agora se está aí de camarote Curtindo na palma, dançada no virote Você de bombeira sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Curtindo na palma, cantindo na palma Você de bombeira sem ninguém Aprender que o marcão da mano é brincadeira Prefeitão França e Nildo Prefeitura de Anábal Nova Governo da Paraíba Vai, meu batera Essa daqui é pros cachaceiros Que vão ficar até a última música do Vicente Neri hoje Eu visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Alô, barata Meu coração Com a mão pra cima fica mais bonito No refrão, galera, canta Na minha vida você não merece saber Eu disse, mas se o seu telefone Lá pras três ou quatro da manhã Eu já bebi Faça o que se Chega na pegada que o Shaolin adora Se o meu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei a dar Já bebi demais Faça o que se André Pequeno Manda um abraço aí Para o André Pequeno O André Pequeno GRCDs GRCDs É... Marcão da VAM Marcão da VAM Mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Pois eu tomar vergonha dessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Meu coração Da minha vida você não merece saber Eu não voltei a dar Eu não voltei a dar Eu não voltei a dar Faça E aí, Bacos Cus! Não disse, mas se o seu telefone Trocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei a dar Nós não me fez Dia 5 de janeiro, festa de reis Queimadas Wesley Safanão 2025 Juca Produções Alô, Jairão Quem é que tá solteiro aqui hoje? Ai, meu Deus! Eu comecei a namorar Pra me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Só que deu errado Deixa de voltar E se eu ensinei minha Meus amigos, nada Eu tomando sorvete e eles Bebendo pachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz? Levanta! Levanta! Oh, meus amigos, voltei! E meus amigos, voltei! Tava ficando louco Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos Para que bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei! E joga a mão pra cima Todo mundo E diz o quê? Vai! Vai! Comecei a namorar Tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu Só que deu errado Deixa de voltar Eu no cinema E aí o Marconi da balada Eu tomando sorvete e o Mazinta na cachaça Pois é, meu amigo Zé Irã Não tem jeito Deixei com o frigador Do que com o coração Meus amigos, voltei! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei! Tava ficando louco Bora! Bora beber Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei! Virote e ventos! Bora! Bora beber Eu tô solteiro de novo Júnior de Malfredo Vice-prefeito Quem gostou faz barulho Faz nóis Eu tô solteiro de novo 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti